Senhor Presidente, nobres colegas deputados, deputadas, imprensa, pessoal da galeria, todos que nos acompanham aqui pela TV Assembleia. Quero aproveitar a oportunidade de estar aqui nesse plenário hoje na tribuna para destacar o trabalho do governo Flávio Dino, que vai ser feito e realizado durante esta semana lá no sul do estado. Principalmente parabenizando a Secretaria de Cultura, através do secretário Diego Galdino e do secretário de Educação, Felipe Camarão. Vão ser uma série de eventos que vão levar para aquela população conhecimento, cultura, tecnologia e ensino. Vai ser inaugurado e foi feita a reforma de uma escola em São Félix de Balsas, terra da nossa amiga Andréia Rezende, do seu pai, e fruto, é lógico, de todos os políticos daquela região, do prefeito Márcio Pontes, do Estênio Rezende, que lutou muitas vezes, da gente que é amigo daquela região, e vai ser essa semana entregue a essa escola, totalmente reformada, ampliada, com uma quadra de esporte, coisa que a cidade até então não tinha. As crianças lá, a juventude, estão com muita alegria e expectativa esperando essa quadra. Também vai ser entregue uma outra escola em Feira Nova do Maranhão. Feira Nova do Maranhão era um dos poucos municípios do estado que não tinha uma escola própria do ensino médio. E o governo do Maranhão está entregando, nesta semana também, a escola em Feira Nova, o centro de ensino Rosilma Sá. Também vai ser entregue, hoje à noite, o farol do saber em Fortaleza dos Nogueiras. Esse farol que por duas décadas esteve abandonado, jogado às traças, e por quem lá passava via aquele prédio no meio em ruínas. Foi totalmente reformado, foi totalmente refeito, climatizado, e além da reforma, também o acervo literário que está sendo entregue. Então, eu quero hoje me parabenizar, secretário de Cultura, secretário de Educação, nosso governador Flávio Dino, e me congratular com a população de Fortaleza. Não estou presente participando dessa inauguração, porque temos aqui os compromissos, na capital, aqui na nossa Assembleia. Mas desejo a todos que participem dessa grande festa e a grande alegria que é para toda essa cidade, que era um sonho esperado por muitos e muitos anos. Quero aproveitar também para destacar que, hoje à tarde, vou acompanhar o nosso vereador Penha, aqui da cidade de São Luís, do nosso partido PDT, lá na CECID, levando também algumas melhorias para o bairro da Liberdade e o bairro da Camboa. Sabemos que a secretária Flávia Alexandrina vem atendendo e vai fazer o possível para que essas intervenções possam ser feitas e concluídas para melhorar as condições de vida daquela população. Muito obrigado e bom dia a todos.